Música Tá gravando Tá gravando Eu vou pegar um pouco do poste aqui Caso tu queira Agora Vou fazer mais de uma vez Vou fazer mais de uma vez Não sei se tu Faz o que tu quiser É por aí Tô gravando É só botar Até virar pra fora Se não vai encostar na tua Eu vou botar a calça Já tá, já tá, já tá E Eu ia dizer pra te botar o contrário A câmera Porque se encostar na coxa Tá, deixa Vamos ver Fazer mais de uma vez de novo Mais pra cima Agora um pouquinho Na visão mesmo Tá Aí eu viria Vindo assim Um pouquinho Isso Não era pra fazer Tão perto Isso 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 A gente viria devagarinho Caralho Fica exatamente Tu me diz aí Quando eu paro de gravar Eu te acompanho Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.